Baixinha, baixinha, baixinha Pra quem tá com saudade Pra quem tá bebendo apaixonado aí Falando em saudade De novo eu acordei pensando em você Já faz um mês que eu não te vejo 30 dias que eu acordo pensando em você Não sei se você está bem Se está gostando de outro alguém O corte do cabelo tá do mesmo jeito Aparentemente tudo igual Veio uma foto sua com aquela roupa Mas parecia que faltava alguma coisa No traço do sorriso deu pra perceber Por que será que tá faltando em você? O que será que tá faltando nela para o pé, baix? O que falta? Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade O que falta? Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai Falando em saudade Vem buscar logo a sua metade Ai, 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 ai*** Jogue baixinho Quem é que tá bebendo ainda? Eu vou tomar essa dose com vocês Mas vocês vão ter que cantar comigo Assim, ó O que falta em você Seu sorriso Sei que tá morrendo de saudade O que falta Seu sorriso precisa do meu Sei que tá morrendo de saudade Ô, bachá Alô, black Música 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 Música